Música 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 Aleluia, aleluia Música 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 Amém. 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 Batunga niwe, batunga niwe Chamba na wapite, iti jichirotishi Wapiti chumayu, kandi wanezewe Bese ni wande, papirie kushima Bese na wapite, iti jichirotishi Wapiti chumayu, kandi waneze Batunga niwe, batunga niwe Chamba na wapite, iti jichirotishi Wapiti chumayu, kandi wanezewe Bese na wapite, iti jichirotishi Wapiti chumayu, kandi wanezewe 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 Que é o Ximá, que é o Ximá E que é o Ximá Que é o Ximá Que é o Ximá A Lua 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 Eu tô com o Tuximba Eu tô com o Tuximba Tchau, tchau Viu que o meu irmão já mudou Viu que o Tuximba Tu na eşimira nam Meatlye, Bat você Heroicom Tu na eşimira nam Meatlye Tu composfear Tu na eşimira nam Consultei Chega meré Tu na eşimira nam Consultei Amém. 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 Que tu e seu ato, e me ahogare na raza-dura Arraça-dura! Amém, amém, amém 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 Aleluia! Amém! Amém. 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 Amém.